A Possição de Debra Logan O filme de Debra Logan conta de uma senhora que sofre de uma doença chamada Alzheimer. Sendo assim, uma equipe de jovens vai na casa dessa senhora, e lá eles colocam várias câmeras no local da casa, e até mesmo entrevista a tal Debra Logan sobre sua suposta doença. Só que não é isso que realmente acontece. Por quê? Porque Debra, ela não está doente, ela não tem Alzheimer, mas sim um demônio dentro do seu corpo. Então pessoal, esse filme de Debra Logan, ele é um filme de possessão demoníaca diferente de todos. Como assim diferente? Nesse filme relata, entre aspas, que a Debra sofre de Alzheimer, só que na verdade não. Os médicos, Debra, ela tem uma doença mental, só que no decorrer do dia a dia, esses jovens que estão na casa de Debra vêem que algo além do Alzheimer, que o Alzheimer é aquelas pessoas que não batem bem da ideia, ela começa a fazer coisas perturbadoras, tipo subir pela casa, começar a andar no escuro, mudar de voz, revirar a bola do olho e tudo mais. E no final do filme, ela, o demônio que está dentro da Debra acaba se revelando, né? Data de estreia. A data de estreia desse filme, da possessão de Debra Logan, foi estreada no dia 29 do 5, não, desculpa, no dia 25 do 4 de 2015. Então, esse filme já tem um tempinho aí no mercado. Então, no dia que foi estreado esse filme, não ocorreu tanta bilheteria e tudo mais. A crítica não gostou, mas eu gostei do filme. Então, assistam o filme, que o filme é bacana. É uma história real? Então, o filme de Debra Logan não é uma história real. Não é nenhum caso do que aconteceu. O que esse filme é, basicamente? Ele relata de coisas que acontecem na vida real, ou até mesmo pode acontecer na vida real. Por exemplo, uma pessoa está possuída por uma entidade maligna, só que aí você leva para o hospital. O que os médicos vão dizer? Que essa pessoa tem problemas mentais, não pode dizer que é demônio, vai começar a dopar, dar remédio e tudo mais. E é isso que o filme relata. Que às vezes a pessoa pode estar possuída, mas os médicos dizem que é outra coisa. Por isso, que esse filme não foi tão elogiado pela crítica. É um filme assustador? Ou aterrorizante? Então, pessoal, do meu ponto de vista, o filme A Possessão de Débora, para mim, é um filme, vamos dizer assim, assustador. Um filme aterrorizante, porque tem essa cena aí, de ela que tenta comer a criança. Já para a crítica, esse filme é um filme normal, não é nada de aterrorizante. Mas, eu quero saber de vocês. Quem não assistiu esse filme, assista. Quem assistiu, deixa aqui nos comentários para me saber. Eu vou deixar aqui no canal o trailer do filme. O filme A Possessão de Débora O filme A Possessão de Débora e Pessoessão de Débora O filme A Possessão de Débora Vamos lá, né? Sim. Ok, bom. Eu não estou interessado em ser explodido. Será mencionou que A Possessão de Débora está dormindo muito bem. Então, vamos fazer uma camada de surveillance. Mom? Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, você realmente fez um pouco de fright com o seu late-night gardening. Isso não é normal de sleepwalkar. Você deve vir vir ver isso. Não é bom, Don. Você lembra um homem chamado Henri Desjardins que foi morto 30 anos atrás? Eu tento de você ir no river, você sabe. A lot de becas. Oh, meu Deus! That woman is crazy! The notion of spiritual parasites does exist. Ok. Oh, meu Deus! Get 1, 2, 3, 4! She's gonna die!